A Polícia Rodoviária Federal iniciou na noite de quinta-feira, dia 20, a Operação Tira Dentes 2023 em todas as rodovias federais do Estado. A ação segue até domingo, dia 23. Nesse exato momento, das seis ao meio-dia da data de hoje, estamos com restrições não no nosso trecho aqui, o posto de Alto Garça, mas na delegacia de Rondonópolis, o trecho de pista simples que está proibido os veículos que necessitam de AIT, Autorização Especial de Trânsito, a transitarem, é o KM176 do Trevo, de Pedra Preta até Rondonópolis. Esse ano, como no feriado prolongado a Semana Santa, já houve uma inovação aí nessa questão dos trechos com restrições. A gente sabe que estas operações, ela busca esta segurança viária para todos os usuários. Não, postivo, sem dúvida. A importância dessa restrição, como vocês podem ter observado, grande fluxo de veículos pequenos. Feriado prolongado, a família quer aproveitar, fazer a sua viagem, e aí o que acontece? É uma combinação perigosa. Veículos de passeio com o trânsito pesado, dos veículos de carga, realmente coloca em risco aí a vida dos usuários. E, sem dúvida, essa restrição é de suma importância. A Polícia Rodoviária está intensificando a fiscalização. Os veículos que desobedecerem, estiver transitando em horário de restrição, será notificado. E a procura de um pátio mais próximo, aguardar até o término da restrição para que seja liberado, voltar a transitar normalmente. É importante a gente lembrar também que esta operação vai até domingo. É positivo. Iniciamos ontem essas restrições das 16h às 22h, hoje das 6h ao meio-dia, e finalizar no domingo, dia 23h, das 16h às 22h. Então, a gente pede aí aos condutores de veículos que necessitam dessa AET, para que observem sobre essa restrição, como eu disse, essa inovação. O estado de Mato Grosso são três pontos. Esse que eu citei, Pedra Preta, Rondonópolis, aí na 070 de General Carneiro até Cáceres também, e de Várzea Grande ao 163 até Matupá, no trecho de pista simples, porque ali pega de Rosário Oeste, a Poço do Gil, pega um trecho de pista dupla. Então, de Várzea Grande a Matupá, quem estiver transitando aí, preste atenção, fique atento com esse horário da restrição, para que não seja notificado. E importante para a gente fechar, né? O pessoal que está transitando com um carro pequeno, tem todo o cuidado necessário no trânsito. Sem dúvida, a gente não cansa de falar, até agradece a oportunidade, o espaço de estar orientando os nossos usuários aí, para que ele tenha uma viagem, que chegue ao seu destino aí, sem transtorno, para que faça aquela revisão básica no seu mecânico de confiança. Antes de viajar, calibre os pneus, olhe o nível de óleo, o nível do reservatório da água do radiador, acontece muito, a gente tem percebido aí na estrada, veículos fervendo. Teve casos aqui, acontece rotineiramente, veículos que acabam o combustível. O pessoal alega aqui que os postos, vem de São Paulo, de outra região do país, os postos aqui, as cidades são longe, mas, então, já prevenindo isso, abasteça, evite o transtorno, para que chegue ao seu destino aí, que tenha a sua viagem sem transtorno. Obrigado. Obrigado.